e ae galera do youtube Felipe falando sobrevisa a mais um vídeo galera e dessa vez eu ensinar vocês aí como baixar e instalar o don't starver a última versão aqui ó desculpa aí a versão 1.88173 então galera vocês vão entrar aqui ó vou deixar o link na seção do download é você vai aqui no meu blog vai ter esses botões aqui de download vocês clicam aqui aí vai ser essa página da adfly né vocês tiram ela vocês clicam aqui em fechar a propaganda aí já vai baixar automaticamente depois você vai ter baixado o setup vocês já podem executar ele aí vai aparecer essa página vocês vão desmarcar essa terceira opção vamos dar next e install e pronto já vai ter instalado o jogo eu não vou instalar porque eu já tenho ok vou mostrar aqui pra vocês ó tá funcionando tudo direitinho se quiser abrir né aí ó já abriu ó vocês já viram que tá funcionando aí tudo direitinho tudo bonitinho então galera é isso aí obrigado aí pra quem assistiu o vídeo deixe seu like deixe seu favorito e se inscreva no canal caso não seja inscrito até o próximo vídeo galera fui e aí e aí e aí